Música Ministro de Administração Estatal, Miguel Pereira de Carvalho, até tem lei eleitoral no Parlamento Nacional aprova no Haruka Onaba Presidente da República, mas também tem o que se promulga. Também está em zero eleições, tem que usar a opção rua, e da lei eleitoral resistente, não, e da falha, lei eleitoral, nem foi na lei, nem o Parlamento aprova. Mas bem, bem-vindo a alteração lei eleitoral, nem o Presidente da República, lá promulga, está e se usa a lei tuan, não é cidadão hoto-hotu, seiba vota, e a rainha moris fatim, inclui cidadão, nem bem, e é estrangeiro. A proposta de alteração lei eleitoral no Parlamento Nacional, não é para o... para além de para facilitar o barato lutando a vota, mas ele é benefício, ele é vantágeno, ele é apurma. Primeiro, para permitir que o jornalista, ele é vota e ele faça o todo, e ele faça o que ele vai baixar a cobertura. Se lei ele é promulga, ele é vota, ele faça o que ele vai recensei, primeiro, segundo, a lei eleitoral me propõe, a lei eleitoral permite que ele realiza a eleição, e ele é centro de votação paralelo, se ele é dílilar, se lei ele é promulga, portanto, ele é mouto, tem fila, fala, vai ser a lei eleitoral. A lei eleitoral me propõe para que a lei eleitoral realize a eleição, ele é forma de votos, de votos de postal, ele é estrangeiro. É uma proposta mesmo, mas graças a Deus, o seu ex-presidente da República, mais uma vez, lei ele é promulga, obviamente, ele é mouto, ele é mouto, ele é mouto, ele é mouto. A proposta, ele é afinal, que o parlamento aprova no Mouto, prevê para que ele facilite, ele tem maluco, ele é mouto, ele é mouto, portador de deficientes, portador de deficientes matem-se, para que ele bote ali a forma de braile, a carga da lei ele promulga e da lei ele é mouto. Antes, nem, o parlamento nacional aprova alteração proposta lei número 50, barra quinta, alteração lei número 6, barra 2006, loram do anulo racionalo, fula em dezembro, eleição parlamentar e a final global. Alteração lei nem, atufou biba para eleitor Cira, tanto ir arrailaram no Rai Lior, no Mós cria condição, nebe adequado, baema ou deficiência matem, rodeha salitam, taça participação e eleição parlamentar, nebe ser halal, e a loram do anulo resingida, fulang maio, dinanê. Celina Lopes, Agostinho da Costa, Giamen. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL